Música Boa tarde, meu nome é Victoria Falcão, eu sou nutricionista e hoje eu vim falar um pouquinho sobre alimentação para quem tem diabetes, principalmente focada no nutriente e zinco. Na alimentação para quem tem diabetes, a gente tem que ter uma certa restrição de carboidratos. A gente pensa que a gente tem que só excluir açúcar, porém tudo que for carboidrato, no fim das contas, acaba se tornando açúcar dentro do nosso corpo. A ideia dentro do controle de diabetes é sempre manter a nossa insulina e a nossa glicemia muito baixa. E com isso, com essa restrição de carboidratos, a gente consegue atingir isso. Se a gente for pensar em alimentos, a gente tem que pensar mais em fontes proteicas e grandes gorduras. Falando de gorduras, a gente tem que pensar nas gorduras boas. Abacate, nozes, castanhas, o coco, óleo de coco, até mesmo a manteiga pode entrar nessa jogada. Vamos pensar em proteínas? A gente pode falar dos ovos, frango, peixe, alguns queijos, de preferência queijos que sejam de origem de búfala, ovelha ou cabra. E dentro desses alimentos, a gente também tem o zinco. O zinco é um super aliado para quem tem diabetes, porque o zinco trabalha diretamente na metabolização da insulina dentro do nosso corpo. Com isso, a gente consegue melhorar a absorção dela e manter ela cada vez mais estável e mais baixinha, que é a ideia dentro do controle da diabetes. Pensando nesse controle, a gente não precisa fazer restrição total dos carboidratos. Não é para deixar de comer fruta, não é para deixar de comer as coisas que você gosta. O importante é a gente controlar e saber o melhor momento para comer tudo isso. A ideia é que toda alimentação seja equilibrada, prezando também em maior quantidade os outros macronutrientes, que são a proteína e as gorduras. Outras fontes de zinco muito bacanas também que podem ajudar nesse controle seriam as nozes, ostras, as ostras são riquíssimas em zinco, farelo de aveia, germe de trigo. Então vamos abusar um pouquinho desses alimentos para tentar manter a nossa insulina sempre baixa e poder controlar a diabetes. É isso, muito obrigada. Que linda! Vi um beijo para você. Está aí, gente. Belo conselho, hein? Uma aula da nossa querida nutricionista Maria Vitória Falcão. Você encontra ela lá no Insta com arroba Nutrivi Falcão. Arroba Nutrivi Falcão já encontra todo o trabalho dela e logo mais ela estará ao vivo no Você Bonito. André, gente. E aí, gente. E aí, gente.